Aê querida, aceita, aceita, aceita Aê, é melhor tomar de pirona Porque se não tomar vai ficar com dor de cabeça, tá? Só tô avisando, hein? Faz aí vontade do que nunca Segura que é mais um Tchapu, tchapu te apresentar Uma mina da hora, Isadora Isadora, 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 Isadora é mal gostosa Toma, toma, Isadora é mal gostosa Toma, toma Vai, enquanto parede, eu vou acabar contigo Bateu com pau na tua cara, só pra tu perder o juiz Bateu com pau na tua cara, só pra tu perder o juiz Bateu com pau na tua cara, só pra tu perder o juiz Da língua da na tua cara, só pra tu perder o juiz Da língua da na tua cara, só pra tu perder o juiz Bateu com pau na tua cara, só pra tu perder o juiz Bateu com pau na tua cara, só pra tu perder o juiz Da língua da na tua cara, só pra tu perder o juiz Da língua da na tua cara, só pra tu perder o juiz Da língua da na tua cara, só pra tu perder o juiz